Olá povo lindo do canal, eu sou Ivanilda Lucena, estou aqui em mais um vídeo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, por aqui comigo graças a Deus está tudo bem. Hoje está um dia bem chuvoso aqui, onde moro, e por isso vou colocar apenas as fotos, agora não deu para completar o vídeo. Essa rosa é uma rosa mesquita, que eu dei de presente à minha irmã, Ivanise. Daí, há algum tempo, uns dois anos, que ela vem produzindo flores, assim, lindas rosas. E isso nos encanta muito, e sempre crescendo, crescendo, crescendo. Então, para mim foi uma grande surpresa, pois já tinha tido outras, e que não deram esse resultado todo. Essa rosa mesquita, eu comprei ao meu amigo e irmão Ediel, a gente chama ele de Ediel, que fica ali na Avenida Belmino Corrêa, próximo ao sinal da Esposende. Então, ele vende flores belíssimas. E daí, resolvi comprar, para dar presente a ela. E você também, né, que gosta de presentear, que gosta de plantar realmente em casa, de cultivar. Aqui, que morem aqui na minha cidade, que é de Camaragibe, e queiram realmente umas plantas que são realmente plantas de qualidade, plantas de primeira, é só procurar o nosso amigo ali. Ele vai ficar muito feliz em atendê-los. Gosto muito de rosas. Eu já tinha dado para ela também, outra, um tom amarelo, mas, infelizmente, não se desenvolveu da forma que queríamos. E veio a morrer, né, a plantinha. Então, assim, hoje eu espero que vocês tenham gostado dessa situação, que foi apenas para mostrar a vocês essa rosinha mesquita da minha irmã. E o cultivo dela também é tranquilo. É, pouda, a gente sempre que termina a florada, a gente pouda. E depois é água, é o sol. E, assim, a questão também de colocar algum nutriente, um adubozinho orgânico no pezinho dela, né. Sempre também está aguando. Você pode fazer também a fertilização líquida com a borra do café e a casquinha do ovo. E tudo isso a gente vai nutrindo, né, as nossas plantinhas e tendo resultados satisfatórios. Isso, para a gente, é essencial. Eu sempre gosto de registrar as fotos porque, justamente, fica aquela recordação, né, de todas aquelas flores que elas já têm nos presenteado nesse decorrer. Então, foi isso que eu fiz hoje. Eu juntei as fotos para estar falando dessa belíssima rosa mesquita. Então, assim, se você... Quando você cultiva, você tem esse prazer de vê-los, a produção, né, e também a alegria que nos dá em ver a folhinha. Como eu já falei até em outros vídeos, Quando você vê a folhinha, quando você vê as primeiras flores, isso é encantador. Eu amo. Como também minha irmã, minha mãe. Então, é por isso que eu tive essa oportunidade de passar esse presente para ela. E, com certeza, ela gostou muito. E, quando você presenteia alguém com aquela muda ou com uma que você possa ter adquirido realmente comprando, você observa que fica um elo entre você e aquela outra pessoa. Isso, para mim, é bastante importante. E foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se gostou, compartilha. Se não é inscrito, vai lá e se inscreve. Sinaliza lá o sininho, né, para quando eu colocar os vídeos, vocês ficarem sabendo. E hoje, o momento Max vai ser um momento de retrospectiva também. Quando eu fui procurar minhas fotos da rosa, eu encontrei, né, as fotos e vídeos de Max ainda bebê, bebezinho. Ele só tem um ano e cinco meses. Mas aí, eu creio que ele estava com uns três, quatro meses. Vejam. Como falei no outro vídeo, ele sempre brincou com recicláveis. Os brinquedos que eu dava para ele eram sempre recicláveis. Era tampinha de riquezão, garrafinha pet pequena e até essa bonequinha aí que eu deixava amarrada. E ele gostava muito de ficar mordendo e pegando. Ele é um fofo. Ele é um fofo. E ele é um fofo. Ele financiava com recicloação, 快 moving. Aqui sıra... Ele é um fofo. Ele é um fofo. Passem Grenada de Résimento. Ele é um século. Obrigado.